Nós precisamos fazer esse ato aqui Por que? Para você que ainda não entende o que é a Santa Ceia A Santa Ceia é o pão Pão e o suco de uva Só que após nós clorarmos e partirmos o pão Passa a simbolizar o corpo e o sangue de Jesus Esse pão aqui é a que a senhora Os obreiros estão apresentando os produtos da ceia E nós vamos cear nessa noite em nome de Jesus Querido Deus e eterno Pai Aqui está a mão, Senhor dos pastores, o bleus Senhor, o cálice, o suco da uva, o pão Senhor, que agora será ministrado na vida dos Teus filhos e das Teus filhas Eu quero só te pedir nessa noite que cada um tenha convicção De que o ato que estão fazendo aqui essa noite é um ato sério É um ato de compromisso contigo, Senhor Pai querido, abençoa todos que vão participar Os que não participarão, se comprepara eles para a próxima Ou para o ladismo, para que estejam participando, Senhor Então nós, como ministros do Evangelho Nós abençoamos o pão e abençoamos o suco da uva Em nome de Jesus, amém E tendo dado graças O partido disse Tomai com ele Isto é o meu corpo que é partido por vós Semelhantemente Depois de iniciar Tomou o cálice dizendo Este cálice é o novo testamento do meu sangue Fazem isso Todas as vezes que beber Dizem memória de mim Amém Nunca mais O que é que eu gostei? Rote show Tristeza e dor Nunca mais Claro, louco, cristal E aí Eu farei Rote show Deleu a face do meu pé e amigo E aí Eu verei o do selo De Jesus Dorei Do devorarei Senhor Amém Ace